Olá, bom dia pra você do Paraná, pra você também do estado de São Paulo. Bom dia, Mário de Oliveira. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Como é bom estar mais uma vez aqui na sua casa, pela televisão, aqui no campo. Como é gostoso ver esse verde bonito aqui do fundo, né, da soja. Isso, esse mar de soja aqui pro fundo, né? Uma maravilha. E estar aqui com você também é melhor ainda, pra trazer as principais informações do agronegócio. Isso mesmo. E a gente começa falando de um evento sobre café que foi realizado em Londrina, lá com as mulheres, né? Isso, as baristas, produtoras, o pessoal que lida com o café. A gente vai saber um pouquinho sobre essa segunda cup que aconteceu lá em Londrina, região norte do Paraná. Elas são mulheres do café. Plantam, colhem, beneficiam e vendem. No leilão, feito pelo Iapar e a Emater, apenas produtos delas, cultivados no norte pioneiro. A Cristina é de Pinhalão. Foi criada em meio a cafezais, mas foi em 2004 que decidiu que viveria do que ia produzir. Hoje, só cultiva cafés especiais. É trabalhoso, muito trabalhoso, mas é prazeroso demais. Porque você faz tudo de uma maneira diferente. E você tem que se dedicar tanto que quando você percebe o resultado, começa os primeiros resultados, você se anima mesmo. A palavra é animação mesmo, sabe? História parecida com a da Eloir. Há 15 anos, decidiu cultivar o próprio café. Há cinco, apenas especiais. Trouxe duas sacas de 30 quilos pro leilão. E confia que vai conseguir um bom preço. Eu espero que eu venda pelo menos a... 900 reais já seria um preço bom. Todos esses são possíveis compradores. E o primeiro processo é esse, cheirar o pó. Depois de escaldado, é hora de sentir o aroma novamente. E só depois, degustar. O Luiz é de uma torrefação e cafeteria de Curitiba. Pôde degustar diferentes cafés e gostou tanto que decidiu dar alguns lances em lotes. É o segundo ano que ele vem. O ano passado a gente comprou alguns lotes e esse ano a gente espera também comprar de novo. Porque as mulheres estão bem à frente, assim, aqui do Paraná com relação à qualidade. Elas já sacaram essa importância e estão se destacando muito bem, assim, nesses concursos aqui. Durante dois dias, todos esses cafés passaram por um júri formado por especialistas na área. E os critérios de avaliação são bem rígidos, seguindo os parâmetros da Associação Internacional de Cafés Especiais. Elas estiveram aqui no centro, ficaram uma semana fazendo COB, classificação oficial brasileira. Voltaram de novo, tiveram noção de protocolo SCA, que são cafés especiais. E o ano passado nós tivemos esse desafio para elas. Falaram, olha, faz cinco anos que vocês estão aprendendo, então cada uma prepara um lote e vamos submeter a um júri e a venda do mercado. Nós julgamos esse café, eu sou um dos jurados, demos notas, ranqueamos esse café para os provadores virem poder comprar. A expectativa é que o leilão supere o do ano passado. Quando uma saca de 30 quilos foi vendida por 3.800 reais e foi considerado o café mais caro do Paraná. A média de venda foi de 700 reais por saca de 30 quilos. Devido às parcerias que a gente tem com exportadoras, a gente já levou café para a Austrália, levamos café para o Japão recentemente, né? Por uma exportadora que levou para lá, então está sendo reconhecido mundialmente esses cafés. E é o que a gente espera. Tendo qualidade, um bom preço, acho que todo mundo fica satisfeito.